Olha, ninguém é melhor pra esclarecer isso aí que o Marcelinho. Marcelinho, afinal, cê saiu com essa moça, cê teve caso com essa moça, cê não teve caso com essa moça, enfim, qual é a história verdadeira desse negócio tudo aí? O Datena, cê sabe o quanto, o quanto, o quanto que eu te respeito, Datena, e assim, eu sou jornalista, sabe, e assim, é, antes das pessoas divulgarem as coisas, ela tem que saber, na veracidade dos fatos, eu tô com o doutor Nico aqui, a equipe toda do DAIS, o trabalho brilhante da Polícia Militar, entendeu? Entendi. E aí o seguinte, ó, a Thaís é minha amiga, eu fui secretária de esporte, conheço ela há três anos, não saí com ela, não tenho nada com ela, ela é minha amiga, ela é minha amiga, entendeu? Já nunca teve caso nenhum com ela, pronto, acabou, é isso que cê quer dizer? Eu respeito ela, respeito o ex-validinho do Márcio, os dois filhos dela, a família dela, entendeu? Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, e tudo, e é minha amiga, como são as pessoas todinha da secretaria, são minhas amigas. O que que pode ter acontecido, Marcelo? Alguém ficou sabendo de alguma coisa e quis usar esse pretenso relacionamento pra tirar dinheiro seu, é isso? Tirar dinheiro foi o que o que fizeram lá e outra coisa, me forçaram a fazer aquele vídeo, tanto eu quanto ela, você com a revolve na cabeça, você vai falar isso, 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 o que que cê faz? Eu falo. Então, exatamente. É, foi o que eu falei aqui, o que eu tembia é que houvesse mesmo... O Marcelinho tá agora falando em coletiva, vamos ouvir então agora o Marcelinho Carioca. ...de esporte no município de Itacoaco, eu respeito muita gente, conheço ela e todas as outras pessoas. Então, o fato do sequestro é o quê? Eu fui pro show do Tiaguinho, no sábado, e saí de lá por volta de meia-noite e quarenta na Nelquímica Arena. Saí de lá mais ou menos uma hora, voltando pra casa, eu moro em Arujá, e eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians no seu treinamento, e eu tô aqui pra entregar vocês os ingressos pra vocês irem domingo. Nessa questão, e próximo da casa dela, na rua debaixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas, a festa de comunidade, o funk, rolando, aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. Chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça, depois eu não vi mais nada. Quando entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. Você foi levado no seu carro, Marcelinho? No carro, exatamente. No meu próprio carro. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. E aí, aí qual repórter, qual é o seu nome? Gudrian. Gudrian, se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que que você faz? Não, eu tô te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também. O que que você responde? Não, eu tô te perguntando. Não, não, você grava, você faz. Perfeito, sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar, só que eu tô aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver. Simplesmente a amizade. Você sequestraram por quê, Marcelinho? Queriam dinheiro? O que que eles falavam pra você? Mano, eu vi tanta coisa, tanta coisa, que eles queriam exatamente, que queriam dinheiro e levaram, né? O dinheiro, eu não tava preocupado com dinheiro, eu tava preocupado com a minha vida, a vida dela e tudo, porque você encapuzado, você não vê nada, só escuta pedindo pra ir no banheiro, pedindo pra pra água, então deram água, comida, o ver se... Foi aleatório, Marcelo? Foi aleatório? Você vai se relâmpago? Não sabia o que era você mesmo? Não, o carro, o carro, o carro filmado, o carro... O carro filmado, então, provavelmente não sabia, porque vira um carro daquele porte, né, no, no, na, na, próximo da comunidade, já chegaram pra abordar e aí, depois, quando viram o trabalho brilhante, brilhante, do DAS, da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque eu vi, eu vi, gente, era a minha vida que tava em jogo. E aí, o helicóptero chegou próximo, quando o helicóptero chegou próximo... Amigo, se você não fizer silêncio, não dá pra poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegando forte. E aí, descobriram tudo. E aí, escutei assim, ó, eu não consegui ver ninguém, porque eu tava de capuz. Falou assim, ó, a casa caiu, a casa caiu, nós temos que tirar ele, libertar ele, pega o menor de idade pra dirigir, joga ele em outro lugar. E você estava te ameaçando o tempo todo? O que que eles falavam pra você enquanto você tava encapuzado, Marcelino? Não, é aquele lance. Pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou que revolve é esse, e começou a girar. E aí, você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, que a vida não é grana. A vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um show maravilhoso, mas o mais importante na minha vida e a vida da minha amiga. O que eles falaram quando você foi reconhecido? A primeira vez que eles reconhecerem? Isso. Viram com a Marcelinho. Aí, eles falaram, irmão, falaram, cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Eu falei, não tem problema, cara, pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem. Meus filhos devem estar preocupados, todo mundo deve estar preocupado. E aí, é ruim, cara. Não é fácil você ter um revólver apontado na sua cabeça, a todo momento. Mas, assim, não fizeram nenhuma maldade com a gente lá dentro. Quando o senhor Marcelinho agora em paz, o Artur vai falar pra ele, o advogado dele, porque ele tá desde madrugada assim, tá o capitão também. Obrigada, Marcelinho.